Vou passar os meus gastos para o computador, eu sou bem sistemática com isso, tem que ter o controle de tudo isso que sai. Fiquei tão chateada ontem com o dinheiro que eu deixei no dentista, esses gastos inesperados, né? Eu fiquei chateada porque eu já tinha gasto isso antes de sair do Brasil, não era para gastar de novo. Mas enfim, eu sei que eu fiquei tão chateada que hoje, eu não gasto com nada, eu economizo com tudo. E eu deixei no dentista a mesma quantidade de dinheiro que eu gastei em um mês inteiro. Aqui, um mês. Para fora, vou passar um tempo fora, acaba saindo mais barato do que está no Brasil, muitas vezes. Mais barato do que os custos de vida que a gente tem impostos e outros serviços no Brasil.